Você acha que ainda há uma masculinidade ou machismo estrutural que faz com que as mulheres tenham que provar em dobro o seu valor para além da sua condição feminina e para além da sua própria beleza, ou não? Não, não acho que é uma coisa estrutural nada assim, mas também pelas mulheres nunca procurarem ou procurarem menos esse espaço corporativo ou até não ter esse espírito de embate tão forte quanto um homem as que tem conseguem entrar tranquilamente no mundo corporativo enfim, vamos supor que vai na engenharia que poucas mulheres querem ser engenheiras são engenheiras, mas quando são tem o seu espaço ali tranquilo até porque é muito da característica de cada um eu nunca senti que os homens em si bloqueavam esse acesso por incrível que pareça são mais as mulheres que ficam acho que eu não vou muito com aquela com a cara daquela ali e tudo mais inclusive falando com pessoas do DRH e tudo mais mulheres entre um homem para mulher você já se sentiu mais cerceada por outras mulheres mas por que que existe, né? esse espírito gregário entre homens tudo bem, existem homens competitivos existem homens maldosos existem homens que se traem a traição é inerente à natureza humana mas eu já ouvi falar muito entre mulheres aí eu vou dar o lugar de fala pra você que existe uma competição intrínseca inclusive isso é uma coisa que une direita e esquerda feministas e progressistas e conservadores que existe uma competição latente entre as mulheres muito maior do que o espírito competitivo entre os homens por que existe essa natureza mais competitiva entre as mulheres? você tem uma explicação? dá pra gente? olha, algo filosófico eu creio que não mas algo que a gente sente no dia a dia é que por mais que o homem seja competitivo ele acaba deixando isso e levando isso pra um lado mais esportivo a mulher ela sente que ou é tudo dela ou não é de ninguém entende? então ou ela está em todos os espaços ou não pode ter espaço pra ninguém e isso pode ser algo que tenha sido construído ou pode ser algo que é natural eu acredito que seja algo mais natural até por por ser a conservar a casa ao seu redor o seu ninho talvez seja algo mais intrínseco da mulher em si a competitividade do homem eu sinto que é mais não é pessoal sabe? eu tenho uma teoria sexual não é do Freud é minha né mas baseada na questão da psicanálise em relação à sexualidade o Freud era um homem que achava que tudo era sexo ou então era sublimação do sexo inclusive no caráter religioso social civilizatório quando você sublima seus desejos você cria civilização né ou seja e é um princípio até conservador as pessoas se assustam quando eu falo isso Freud foi o primeiro conservador do século XX por quê? porque ele fala que a pessoa que tem que se castrar que tem que limitar seu desejo limitar a voracidade dos seus apetites sobretudo os apetites sexuais pra que se crie uma civilização isso ele fala sem falar nada de religião ou seja a civilização nasce quando o primeiro homem castra o seu desejo e quando você encontra uma mulher e essa mulher gera frutos gera filhos e aí você percebe o instinto o princípio da família e aí da sexualidade obtusa e absolutamente animalesca que a gente tem a gente cria a noção de afeto o sexo vira uma ponte para o afeto e esse afeto vira civilização a partir da construção familiar e eu acho que essa competição intrínseca das mulheres entre si eu acho que tem uma coisa meio atávica em relação a pré-história que é a seguinte a mulher tinha que escolher o melhor macho provedor e ainda tem em alguma medida e alguns vão dizer que isso é matiz o melhor macho provedor não no sentido apenas financeiro de sustentar a bró de sustentar a casa sustentar os filhos mas tem o cuidado que o homem tem em relação a mulher então acho que esse instinto de competição eu estou fazendo uma teoria um esboço de uma possibilidade tem a ver exatamente com a competição que elas tinham ainda tem em relação aos homens ao melhor macho provedor então isso entre elas fica muito latente e o homem não e o homem como ele espalha semente é um homem que pode ter uma próle com inúmeras mulheres claro que ele tem esse instinto familiar também mas não tão arraigado quanto a mulher inclusive do ponto de vista hormonal eu acho que a mulher compete mais entre si elas competem mais por causa dessa competição intrínseca o que você acha? eu concordo com você essa tese é super válida assim aí você falando dessa competitividade e em busca do melhor macho vamos dizer assim o que você falou tem muito muito sentido porque a mulher quer o homem dela então mesmo que seja num âmbito profissional que igual a gente estava falando antes isso de de ter a atenção de estar ligado de ter tudo para si ser competitivo nesse sentido querendo ou não a gente está a mulher nem se está levando esse instinto pessoal esse instinto do da procura do melhor macho ao exato ao seu âmbito profissional para mim a lógica é essa também assine o fio diário assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides sobretudo além de outros diversos programas na nossa plataforma assine aí a p Transcrição e Legendas Pedro Negri